E aí turma, a criação não para, a cabeça tá fervilhando. O que vai ser hoje? Vocês vão ver daqui a pouco. Um tapete com três clores, é, que você vai fazer um pequeno agora e depois você vai fazer um maior com o mesmo design. Nossa, gastei tanto meu ponto de beijo. É isso aí, vou mandar uns beijinhos rapidinho, tá? Mas é rapidinho mesmo, ó. A Michele, de Maringá, do Paraná. A Maria Isabel, de Dourado, de Mato Grosso do Sul. E a Nara, de São João, Boa Vista, São Paulo. Beijinho pra vocês, quer beijinho? Mostra aí embaixo, eu mando um beijinho pra você. Vamos agora ao que interessa, porque tá bom a beijo, então vem. Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, boa noite, pra quem é da noite. A TV Cláudia Belás se apresentando pra mais um Passo a Passo. Bem, cortei aqui o tecido preto de 51 por 36, tá? Vou transformar esse retângulo em um quadrado, ó. Gente, olha só, isso aqui é tudo tentativa pra fazer esse novo modelo, tá? Pra vocês verem como é que o negócio é complicado, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos transformar aqui, ó. Não tem problema, tá todo riscado, porque vai tampar, entendeu? Ó, vamos transformar isso aqui num quadrado. marcar aqui, bem no centro aqui, ó. Bem certinho aqui. Hum. Porque nós vamos precisar desse final aqui, ó. Ó, marquei aqui. Vou vir com o giz aqui e marcar, ó. Tá vendo? Agora, vou colocar aqui, ó, do lado, nove centímetros. Ó. Nove centímetros pra cá. E nove centímetros para cá. Ó. Aqui, fazer assim que fica mais fácil. Pra gente marcar os nove, ó. Nove centímetros para um lado e nove centímetros para cá. Nove centímetros para baixo e nove centímetros para cá. Pronto. Fiz esses dois traços aqui, gente. Vou puxar uma perpendicular aqui, ó. Pegando aqui e aqui. Ó. Tá? Fiz essa, vou fazer a de cá agora, também pegando aqui, ó. Na ponta do meu quadrado. Ó. Porque eu quero que o meu trabalho tenha esse bico aqui. Ó. Gente, eu poderia ter feito com tecido neutro embaixo, tá? Um branco qualquer, um tecido mais vagabundo, poderia ter feito. Mas como eu já havia arriscado todo ele do lado de cá, eu resolvi fazer com ele aqui. E aqui, colocasse um tecido aqui grande, fixado aqui, pra fazer esse bico aqui. Mas eu vou usar esse tecido aqui, como ele está. E daqui pra lá que eu vou colocar as faixas. Então, esse aqui vai ficar o tecido de baixo, não vai ter faixa aqui. Tá bom? Então, ó. Escolhi pra trabalhar o coral e o amarelo. Três tons de amarelo e três tons de coral. Vou fazer um lado coral e um lado amarelo e o meio preto. Ó. Vou vir aqui, ó. Direito com direito, ó. Em cima da linha aqui, ó. Porque essa linha aqui é a minha margem, ó. E vou passar um pé de máquina aqui. Tá? Depois eu vou desvirar. Bato aqui a costura e venho com outra cor de coral. Aqui, ó. E vou colocar, ó. Direito com direito. E depois eu desviro. Então, vou fazer esse lado coral, coral com preto aqui no meio. Esse tapete, gente. Ele pode ser uma passadeira. Se ele fosse maior aqui, por exemplo, ó. Posso até fazer um outro assim, ó. Duplico esse tamanho aqui. Tá? Daqui pra lá eu puxo de novo, ó. Faço um outro quadrado pra cá. Tá? Faço de forma aqui pra cá. Vire um quadrado também. Puxo daqui pra lá. Então, ele vai ficar com essas duas diagonais aqui, ó. Bicudas assim. Vai ficar bacana. Tá? Mas primeiro vamos fazer esse. Depois eu faço esse outro pra vocês. Pronto, turma. Direito virado pra baixo. Tá? Agora, bate a costura no ferro. Agora você vai vir com outra, ó. Direito com direito. E vai colocar. Você vai fazer isso intercalando as cores, gente. Até chegar ao final. Tá bom? Aí, do lado de cá, eu vou colocar amarelo pra você ver, ó. Um lado, ele vai ficar maior do que o outro. Por quê? Porque é um retângulo. Se fosse um quadrado, ficaria do mesmo tamanho. Tá bom? Mas como é um retângulo, esse lado aqui vai ficar maior. Então, você escolhe. Eu faço esse lado maior da cor que você tem mais, essa que tem menos. Aí é com você. Tá bom? Então, eu vou fechar aqui e já mostro pra vocês. Pronto, turma. Ó, coloquei, tá? Agora, eu vou refilar aqui de acordo com o tecido preto, ó. A gente corta aqui pra gente ter uma noção de como é que vai ficar nosso trabalho, hein? Aqui, ó. Certinho aqui. Pronto. Aí, ó. Viu? Agora, aqui nesse lado, eu vou cortar as tiras amarelas e colocar. Tá? E praticamente, nosso trabalho vai estar pronto. Porque aí, eu vou botar o forro e depois vou colocar o viés. Tá certo? Então, vou cortar as tiras e pregar esse lado aqui e já mostro como é que a gente vai fazer o forro e o viés. Aí, turma, ó. Coloquei o amarelo, refilei. Tá? Agora, vim com brim. Isso aqui é um brim. Tá? Pode botar jeans, brim, o que você tiver aí que seja grosso. Tá bom? E que não solte tinta, hein, gente? Cuidado, hein? Todos os meus tecidos, eles vão pra água antes de eu vir trabalhar com eles, tá? Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que eu faço isso, tá? Ó. Corte sempre o forro um pouco maior. Se você quiser fazer, gente, não quiser botar borda, tá? Você vai fazer assim, ó, direito com direito, tá? E você vai passar um pé de máquina aqui em volta e deixar um espaço. Esse espaço você vai desvirar o trabalho. Depois você passa um pontinho aqui na borda, tá? Aí não vai precisar de fazer viés. Acho que vou fazer isso agora só pra modificar um pouco, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu ver se tá certinho aqui o meu trabalho, ó. Pra ele não ficar torto, ó. Vou botar ele aqui na placa e vou verificar. Porque quando a gente costura, gente, o tecido costuma enrugar, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Ó, tá certo, tá certo. Tá certo aqui. Isso, tá certinho. Não preciso fazer nada, não. Então, eu vou vir aqui, ó. Se tiver, normalmente, esse tecido aqui, ó, tanto um lado quanto o outro, tem direito, né? Mas não influencia, porque a parte aqui vai no chão, ó. Se tiver direito e avesso, direito com direito. Você vai colocar aqui em cima. Como eu falei pra você, é um pouquinho maior que você vai cortar, ó. Vai alfinetar aqui. Você não vai passar cola, gente. Você vai alfinetar, tá? E vai passar um pezinho de máquina. Você vai, ó, escolher assim, ó. Uns oito dedinhos, assim, ó. Tá? Você vai começar aqui, retrocesso e vai andando, tá? Quando você chegar aqui, nos oito dedinhos, ó. Você vai dar retrocesso e vai continuar e parar aqui. Por quê? Porque depois nós vamos abrir esse pedaço aqui pra ficar marcado aonde a gente vai dobrar. Tá certo? E nós vamos desmanchar esse pedacinho aqui. Então, eu vou fazer isso e já mostro pra vocês. Bem, turma, passei, ó, um pezinho de máquina, refilei, tirei o resto de forro que tinha aqui atrás. Ó, fiz aqui, ó, o retrocesso, tá? Agora, eu desmancho esse pedaço aqui que eu fiz, ó. Tá? Ó. Porque nós vamos desvirar esse trabalho. Turma, dá um like, compartilha, se inscreve, tá? Quem quiser meus materiais, é só acessar aí embaixo, ó, que tem meu telefone. Se não, manda mensagem pra mim que eu mando. Quem quiser se inscrever no meu grupo, tem o link aí embaixo. Se não, bota a observação que eu mando o link pra vocês também. Tá bom? Ó. Agora eu desviro. Antes, eu corto esses pedacinhos aqui, ó, da ponta, pra não ficar muito grosso. Senão, isso aqui fica grosso demais, tá? E fica ruim da máquina passar também. Feito isso, vamos desvirar o trabalho, ó. Tá? Isso aqui evita de você colocar viés. Mas se quiser colocar viés, chama bom. Ó. Desvirando. Eu tenho esse pauzinho aqui, ó, que é do virador de boneca, tá? Porque esse aqui, ele não fura o tecido. Ó. Se você fizer com a tesoura, vai furar o tecido. Então, evite fazer isso aqui na tesoura. Aí, ó. Agora, você vai dar uma passada. E vamos fechar esse buraco aqui de acordo com a costura que tava aqui. Por isso que a gente deixa a costura aqui. Tá? Ó. Nós vamos desvirar direitinho, passar. E aí, vai estar pronto. Vou fazer isso e já mostro ele prontinho pra vocês. Gostou ou não gostou? Posta aí embaixo se você gostou. Se não gostou, posta também. Porque nós estamos aqui também pra ouvir críticas. É isso aí, gente. Vou mandar mais os meus três últimos beijinhos de hoje, ó. A Rosa Seixas, nossa. De Vitória Espírito Santo, a Sônia de Várdia Grande, Mato Grosso e a Iracema. Isso, Iracema de Porto Alegre. E a Iracema de Porto Alegre. Beijinho pra vocês, meu lindo. Gostaram do trabalho de hoje? Quer saber dos meus moldes? Quer saber da minha calculadora? Acessa aqui embaixo que vocês vão ter acesso a tudo. Ao meu Facebook, ao grupo no Face, ao grupo no Instagram. Não tá conseguindo acessar? Deixa uma mensagem que eu coloco aí o link pra vocês, tá bom? Então é isso aí. Vamos ao que interessa, porque tá bom a Bessa? Olha, gente. Passei a costurinha do lado de fora. Olha como é que ficou. Diz que não ficou um charme. Ficou, não ficou? Tô pensando em fazer um conjunto com esse aqui. Vamos ver o que eu vou aprontar pra próxima semana, tá bom? Ó, passei aqui em cima um pontinho, tá vendo? Ó, ó. Então não tem viés. Caiu no chão, gente. Espera um pouquinho. Voltei! Aí, ó. Tá vendo? Não tem viés, né? Porque depois que eu desvirei, eu passei uma costura bem na beirada. Não sei se vai dar pra ver. Passei a costura aqui, eu passei laranja. Aqui, eu passei preto. E aqui, eu passei amarelo. Dá mais trabalho, mas fica mais bonito. E o fundo cinza, tá? Aqui, a cordalinha no fundo é cinza. Tá bom? Na laçadeira. Aí. Boa-se para a foto. Bateu, não bateu? Se não bateu, dançou. Vai lá no meu Facebook e você pega a foto, tá bom? É isso aí, turma. Obrigada. Não esquece de compartilhar, dar like. Se inscrever no meu Instagram. Arroba Ateliê Cláudio Velasco. Tô esperando vocês lá. Tá bom? Beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui. Eu falo.